Música Abomento da vida da gente Que devemos ouvir Em meio às lágrimas Abomento da vida da gente Que não dá pra chorar Essa dor que está perto do céu Tá doendo demais Mas eu sei Que é só um momento De que tudo vai passar Só que as minhas bênçãos Não se abaste de mim Vai colher minhas lágrimas Vem Vem Espírito Santo Vem 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 Toda a vida da gente E não dá pra chorar E esta dor Que está dentro do peito Adoendo demais O pai morreu E as lágrimas E quando eu sei Vem te gostar Vem te gostar Vem te daria Seja bem Se a tua vontade Eu sou o homem de Deus Vem me ativar Vem Vem me ativar Amém